Olá pessoal, estamos de volta com a nossa próxima viagem, estamos no Costa do Sao Ibe e vamos começar mais um novo vlog agora de uma viagem de final de semana e está escuro aqui que a gente está indo para o quarto, já chegamos, são agora 5 horas levamos quase 5 horas de viagem, porque saímos de casa 1 hora e chegamos aqui 5 e já fizemos isso aqui, já está tudo certinho, agora vamos para o quarto e espero que você goste desse mais novo vlog, vamos lá finalmente chegamos no apartamento e encontramos, logo na entrada mesmo logo na entrada tem o guarda-roupa ainda vou arrumar as coisas ainda que a gente acabou de chegar e para cá tem o banheiro com o secador, que é importante bem chuveiro para cá e mesmo para cá que é o quarto a cama bem pequena para dizer ao contrário eu acho que vou me perder na cama e é somente isso mesmo aqui tem a TV uma peça e a janela para cá gente, descemos agora para ir para a piscina e a gente já tinha se perdido mas a gente já se encontrou novamente mas está chovendo, já são 6 horas da noite já o pessoal está voltando nos apartamentos, vocês estão indo para a piscina mostrei a imagem para vocês que aqui é só verde, 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 verde deixa eu mostrar só verde por aqui e como eu falei, está chovendo e nosso apartamento fica ali em cima está trovejando vamos descendo, lá na frente eu mostro mais um pouco gente, voltamos para o quarto, nos arrumamos agora vamos para o restaurante de jantar a gente está no corredor dos quartos, é que está tão escuro assim a imagem mas lá embaixo a gente esfuma mais quando eu chegar no restaurante vamos lá Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamos lá. Depois de ir e ir à piscina, a gente almoçou. Agora vemos, pessoal, a hipnáutica. Vamos no pedalinho e o que estiver por aqui, que a gente está conhecendo. O pedal é lá embaixo. Dá para descer ali, ó. Ah, tem caiaque também, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, já saímos de lá do Náutica, viemos agora para o country. Tem animais, tem um pessoal ali de cavalo, passeando. Cadê? Aqui. E tem uma mini fazendinha. A gente vai ver. As cerquinhas lá atrás. Aqui tem vários hotéis, então a gente pode ir em todos os hotéis e curtir. Tem um rapaz ali. Sim, a gente pode ir curtindo as piscinas dos outros hotéis também. Não necessariamente só do nosso. A gente pode também ir para os outros. Vamos descer aqui para os bichinhos lá embaixo. Lá embaixo é tudo o que mais. Saímos lá do sal do mar. E esse é o nosso mapa. Olha, gente. Bota aqui. Bota aqui mesmo. Não podemos ir lá. Esse é o mapa para a gente seguir para onde é que a gente vai. Aí aqui tem... Nós estamos aqui, ó. O sal do country. Nós estávamos na Náutica. Da Náutica. Náutica aqui. Nosso hotel. O sal do parque. Esse daqui. E nós vamos para aqui. Sal do clube. Vamos agora para o sal do clube. E lá. E andar para o fã também. Já que é perto. É, já que é do lado do outro. E ontem a gente estava aqui no... Sal do clube. Sal do clube. Estamos fazendo o que mesmo? Na boate aqui. Na boate. E aqui é o nosso parque. O sal do parque. Lá a gente toma mais. Gente, chegamos agora no sal do clube. E ali está a plaquinha. Lá. E aqui é toda a extensão do hotel, olha. E a gente vai entrar. Vamos na piscina. E depois a gente vai na praia. Mas aí é bem na frente. Aí daqui. O fã. É aquele ali, olha. Aquele hotel ali. Aí a gente vai neste. E depois a gente vai no fã. Depois do fã a gente vai na praia. Olha a vista. E a gente vai na piscina agora. Ali tem uma pontezinha. Que dá para o hotel, a piscina. E logo aqui chega para a praia. Está assim. E olha para os pés. É porque está enchendo a maré. A mata está enchendo. E aí vai água até lá em cima. E a gente vai voltar para o nosso hotel andando pela praia. Vai perto. Vamos. Vamos. Está bem tranquilo. Eu vou tirar as fotos daqui. Está linda. Aqui está o mar. O mar está lá para o outro lado. Mas aqui a imagem está muito linda. E o José está ali tirando foto. Aqui é o mar. Aqui é o mar. Está tindo foto de mim. Pronto. Vou andar isso aqui tudo. Até chegar o Salice Parque, que é o meu hotel. Olha que delícia, gente. E agora está quentinha. E agora está quentinha. E agora está? Tchau, tchau. Gente, são 11h52 da noite e olha onde nós estamos. Nós estamos na piscina. Hoje a gente fez tanta coisa. A gente hoje foi, veio pra piscina, tomou café, veio pra piscina. Fomos pro Sao Ipe Náutica, Sao Ipe Country, Sao Ipe Class. Fomos pra praia, voltamos pra piscina. Fomos pro teatro. Fomos na vila. Jantamos e agora estamos aqui. Vamos tomar banho de piscina agora, de novo. Estamos sem sono, não sei o que fazer. E amanhã é outro dia. Mas tarde eu vou me mostrar pra vocês. Beijos. Vida? Gente, dá pra gente fazer frio. Mas tá sentindo. Gente, tá tudo pra praia do lado. Vamos ficar de cama um pouquinho. Gente, finalmente chegamos no quarto. São algumas horas da manhã. São meia e meia da manhã. A gente ficou lá jogando. E Josi ganhou duas vezes. Ah, né? Não. A primeira vez ele ganhou. E da segunda vez deu empate no jogo. E aí a gente jantou. Fez um lanche, na verdade. Voltamos pro quarto. E vamos dormir. Nosso dia foi bem longo. Fizemos muita coisa hoje. E agora a gente vai dormir. E amanhã a gente tem mais passeio. Tchau e até amanhã.